Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Olha pessoal, a squad aí voltou e voltou muito bem, diga-se de passagem. Ela ficou um tempinho ali se atualizando, mas agora ela trouxe recursos disponíveis bem interessantes e principalmente, o mais importante talvez, é que você pode agora treinar um modelo de IA e você pode também ganhar din-din com isso. Bom né? Quem não quer? Então se essa é a primeira vez que você está chegando nesse canal, considera se inscrever no canal, ativar as notificações e se gostar do vídeo, deixar aquele joinha. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom galera, eu já estou aqui no site do Squad AI, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre o uso da ferramenta então eu não vou me aprofundar muito nas questões de uso, eu vou passar essa parte, eu recomendo que você veja esse vídeo primeiro e depois retorne nesse aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui o meu login e já retorno com vocês. Bom pessoal, logo após vocês fazerem o login no Squad, vocês serão direcionados para essa tela inicial e aqui vocês podem já começar a ver uma mudança que é esse Hub Beta. Ao clicar nele, vocês podem ver que tem uma série de modelos já prontos criados por outras pessoas e a gente vai utilizar algum deles para a gente ver como se desenvolverão as imagens, tá bom? Vamos começar, por exemplo, por esse Epic Realismo. Vamos lá, quando você clica no modelo, você pode ver que aqui ele tem as informações, né? Aqui se você passar para o lado, ele vai te trazer, nesse caso só tem uma, mas se houvessem mais, ele traria as imagens que ele gera. Aqui é a pessoa que criou, né? Aqui você pode favoritar, se você gostar, você pode baixar esse modelo para utilizar como Confwise, se você tiver, por exemplo. Você pode clicar aqui para utilizar esse modelo, você pode deixar ali nos favoritos ou compartilhar. Então vamos aqui clicar em utilizar e aí você já é direcionado para a tela já conhecida do Squad aí, onde a gente coloca aqui o prompt para criar, o prompt negativo, define a largura e a altura e tem mais algumas opções avançadas se vocês quiserem utilizar. Então vamos começar aqui criando uma imagem e para isso eu vou colocar o seguinte prompt. Uma mulher com uma máscara de gás e jaqueta de couro, em pé e um beco escuro, close-up, estilo cyberpunk, hiperrealista, etc. E aqui no prompt negativo eu vou colocar o seguinte. Feio, deformado, blur e old, que é borrado e velho. Não vou mexer no restante porque eu já mostrei isso no vídeo anterior, então eu vou clicar aqui em criar arte para que a gente possa ver aqui a arte sendo criada. E o legal agora, pessoal, você pode, enquanto você aguarda a arte ser criada, jogar este joguinho aqui do nosso querido cubo mágico. Quando você clica duas vezes, ele vai parar aqui e enquanto você espera, aqui tem um relógio em cima, você pode ir brincando aqui para tentar montar. É uma forma de passar o tempo aí, embora as imagens não demorem tanto para serem criadas, mas em determinados períodos do dia você pode pegar uma certa lentidão sim. Então você pode ficar brincando aqui com o cubo mágico se você desejar. Eu retorno assim que a nossa imagem estiver pronta, tá bom? Pronto, pessoal, finalizada aqui a nossa arte. Essa aqui foi a arte que ele criou. Agora eu vou mudar aqui o estilo só para mostrar mais um estilo para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar esse anime aqui. Eu vou colocar aqui o seguinte. Só para mostrar para vocês que ele também aceita prompts em português, eu coloquei um homem de terno e gravata na praia e vou mandar gerar. Volto assim que ele concluir a criação da nossa arte. Pronto, galera, ele criou aqui a nossa imagem de um homem de terno e gravata na praia no estilo anime como eu escolhi. Então basicamente, pessoal, essa parte não mudou, tá bom? Se você assistiu aí o primeiro vídeo, você já vai ver que está bem semelhante. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte talvez mais interessante aí que vocês estejam esperando. A gente vai clicar aqui em início. E agora, pessoal, vocês vão ver que vocês poderão treinar, clicando aqui em Hub Beta, vocês poderão ver que vocês têm a opção aqui de treinar um modelo próprio. Para isso, pessoal, vocês vão clicar aqui em treinar. E aí vocês vão entrar numa lista de espera que assim que estiver disponível, vocês receberão uma mensagem dizendo que você já poderá treinar o seu modelo. E qual a vantagem de treinar o seu modelo, pessoal? Além de você criar imagens parecidas, ou seja, daquele modelo que você treinou, você também poderá ganhar dinheiro com estes modelos a partir do momento que as pessoas passarem a utilizá-lo. E quem está falando isso não é o Daniel. Quem está falando isso é o próprio Squad AI. Se você entrar pelo Discord, eu vou deixar o link na descrição, mas você pode entrar por aqui também, vocês vão ver que no campo de anúncios, quando ele trouxe esse novo modelo aí para a gente, ele mesmo fala aqui, agora você pode ganhar dinheiro com seus modelos, usuários poderão monetizar seus próprios modelos e sacarem dólares. Eles ficam com 70% do lucro. Nos nossos testes mais recentes descobrimos que mil usos podem render mais de 50 centavos de dólar ou 2,50 reais, podendo chegar até 17 dólares. Parece muito mil usos, mas pessoal, não se esqueçam que é o mundo inteiro que utiliza. Então é mais uma forma aí que vocês podem fazer um dinheirinho extra aí para complementar a renda. E então pessoal, me diz aí o que vocês acharam da nova versão do Squad AI? Vocês gostaram? Vocês não conheciam ainda? Deixem todos os seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo foi útil para você de qualquer forma, considera se inscrever no canal, ativar as notificações e como incominado lá no início, deixar aquele joinha para ajudar a gente. Eu vou deixar outras opções de vídeo aqui ao lado, se você tiver interesse, basta clicar e será direcionado. Meu muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos, aquele abraço e tchau!